TORORIDADE Descendo do salto Aqui na Folha Democrata As mulheres tem voz Eu sou Xanda Fontes, mulher de teatro Produtora cultural Preparadora de atores Mãe de adulta, mãe de pet Eu sou Karina Santos Atriz, publicitária, empreendedora Digital e direciono Mulheres que comandam negócios Criados por elas e também sou mãe de criança E eu sou Cris Magalhães Atriz, pedagoga Mãe de adolescente E militante das causas femininas É isso aí gente Olha, não esqueça de se inscrever aqui no canal Folha Democrata, tá? Já ativa o sininho Pra receber toda a nossa programação Já deixa o seu like que é de graça Aquele famoso joinha Tá bom? E ó, lembrando que Toda quarta a gente tá aqui com vocês Às 19h30, tá? Mas tem outra programação na Folha Democrata Que eu vou falar no final Que é maravilhosa Então ó, se inscreve e ativa o sininho E apesar do nosso programa ser gravado Você pode participar E deve Deixando logo aqui abaixo do vídeo Seu comentário Sua sugestão Sua opinião Sua dúvida a respeito do Que a gente vai conversar aqui no programa Que no próximo programa A gente vai comentar Tudo direitinho Que a gente encontrar por aqui Porque aqui A nossa audiência tem voz Siga o Instagram Arroba Folha Democrata No Facebook Folha Democrata TV E pra você que quiser fazer parcerias com a gente Manda o seu e-mail para Programa Descendo do Salto Arroba Gmail Isso aí Agradecendo aos nossos parceiros A produtora Argumento 3 E Acorde Alternativo Que é esse estúdio maravilhoso Que a gente grava Aqui no Hangar Business Park Teatro para a Vida Cursos Cursos de teatro para adulto Teatro infantil E de interpretação e roteiro Com os professores Xanda Fontes Essa que vos fala Giovanni Nascimento E Vinícius Moraes O Instagram é o Arroba Teatro para a Vida E também o acervo Boca de Cena Do queridíssimo Que a gente ama Maurício Martins Que ó Dá esses objetos aqui Pra gente Pra gente poder fazer O nosso cenário Compor O melhor bom gosto Que ele tem E Lembrando tá É um acervo Que todo figurino Do teatro E do audiovisual baiano Passa por lá Você encontra No Instagram Arroba Acervo Boca de Cena Escolinha de futebol Dudu Fontes Mais que futebol Princípios A mais completa Escolinha de futebol Do Norte e Nordeste Você encontra também No arroba Dudu Fontes Futebol Aí vamos apresentar A nossa convidada de hoje Tá todo mundo muito curioso Pra saber Quem é a convidada de hoje Né? Bom E a Mina Albergaria Vamos lá primeiro Né? Aquele famoso Colocação de óculos Que a gente às vezes esquece Né? Porque eu adoro Pra não dizer o contrário E a Mina Albergaria Ou simplesmente Nala É uma mulher preta Trans e periférica De Salvador Diretora da pasta LGBTQIAPN Mais Pela UBIS União Brasileira de Estudantes Primeira mulher trans A assumir a pasta Pela entidade Nala sabe Que estar em alguns espaços Subverte a ótica Pela qual o mundo é visto Criando Novos imaginários Para que a existência Desses corpos Seja validada Seja muito bem-vinda Ao Descendo do Salto Nala Maravilhosa Gente Muito obrigada Pelo convite Muito obrigada Por estar aqui Quero agradecer A todas É isso Vamos que vamos Vamos lá Vamos começar com Cris Porque foi Cris Que trouxe esse presente Pra gente Nala Pronto Então Nala Aqui a gente Sempre começa Do começo Né? Então a gente quer saber De você Adoro essa ordem Das coisas Como é que você Se percebeu Uma pessoa trans? Claro que a gente Imagina, né? Que foi um processo Mas como é que Começou esse processo Na sua vida? Na verdade Tudo começou Há muito tempo Desde a minha infância Porque na verdade Quando a gente é criança A gente só é, né? A gente não se atenta A essas nomenclaturas De trans De travesti Ou de homossexual Pessoas cisgêneras Ou não binárias A gente não se atenta A gente só vive Então quando Chegou, né? A minha época Que eu comecei a crescer Comecei a me entender Como ser humano Eu entendi que Tinha alguma coisa Diferente ali Entendeu? Porque eu não era igual Aos outros meninos Eu vi assim Vi aquela roupa Minha prima botava Uma roupa rosa Eu botava aquela roupa azul Eu ficava assim Por que eu não posso usar rosa? Entendeu? Só que isso Já é Era traço, né? Da transexualidade Mas eu ainda não Me atentava a esse nome E aí Quando o tempo Foi passando Eu fui Me entendi, né? Há muito tempo atrás Como uma pessoa Homossexual Tudo direitinho E aí Quando chegou No meu processo De ensino médio Foi aí que as coisas Começaram a dar Uma tensionada Por quê? Porque aí Eu já não estava mais Me reconhecendo Naquele corpo Eu já tinha Algumas inquietações Só que eu sabia A todo momento Que meu pai Me apoia muito Até hoje, né? Já em uma Outra estrutura Mas eu sabia Que naquele momento Ele não iria aceitar E eu não tinha Preparo financeiro Né? Pra poder dizer Dizer e ser O que eu queria ser, né? Então eu disse assim Bora dar uma segurada Mas o meu processo Que eu vim entender Que eu era uma pessoa Trans De verdade Com essa nomenclatura Com essa noção de espaço Foi no ensino médio Realmente ali Por volta do segundo ano Pro terceiro ano Isso não tem muito tempo, né? Você tem que idade agora? Agora eu tenho 23 Pronto, então Vamos dizer assim Tem cinco anos É Nessa faixa de uns cinco anos Então assim Pra gente entender Que esse entendimento Mesmo de verdade Não tem muito tempo Isso Porque a sociedade Que diz Não é o que a gente é Porque na verdade A gente só vive A gente só é Mas a sociedade Que tá ali A todo momento Nos apontando Nos colocando Em algumas caixinhas Pra que a gente siga O que eles querem Mas vai, vai, Karina É porque a gente sabe Que a família Ela de certa forma Ela acaba tendo Uma certa dificuldade Em lidar com isso No primeiro momento, né? Você falou agora Que em uma outra estrutura Seu pai já te apoia E tudo Mas quando foi Como foi que ele Não só ele Mas todo o seu ciclo De família Reagiu Atuou com você No momento em que você Disse Não, é isso A situação é essa Me encontro nesse lugar Como foi assim O primeiro impacto, né? Qual foi a primeira reação? Na verdade É assim Pra falar sobre isso Eu tive que puxar Um outro gancho, né? Porque não teve Um momento que eu cheguei E falei A partir de hoje Porque todo mundo acha Que é assim, né? Tipo, a partir do dia Apertei um botão Eu queria muito Que fosse assim Porque eu já teria Um preparo, né? Por detrás de tudo isso Mas é um processo, né? Mas é o que foi Um congresso Que é o congresso Que é o congresso dos estudantes Secundaristas Brasileiros secundaristas Que é a UBS E aí Teve esse convite Pra gente construir Esse congresso E aí eu só fui Pessoal desse conubes Só que eu pensei Que eu ia como observadora Que ia estar lá No meu momento Na minha paz E tal Aí do nada Na hora de defender a tese Luiz olha pra mim E fala assim Que na época Era o presidente Da juventude Olha pra mim e fala assim Olha, você tem que defender a tese E aí você tem que dizer Quem você é O que você faz E você só tem cinco minutos Porque eles já vão te chamar Nossa Só tem cinco minutos Tipo, vai Não vou Nem se arrume Que eu não vou Aí ele tá lá E você vai E saiu Ele simplesmente me deu as costas E saiu E aí Era um estádio, né? Foi no estádio Lá em Brasília Então tava cheio Era mais de 15 mil pessoas Foi gente do Brasil inteiro E eu falei assim Gente Quando eu desci A perna assim Tremia Aí olha Que inferno Vai ser agora E aí quando eu subi Eu não podia Negar a minha identidade Porque embora Eu não tivesse tornado público Mas eu já não me sentia confortável Com o meu nome morto Com a pessoa que eu era antes Então eu peguei o microfone E disse Oi Boa tarde, gente Me chamou minha mina Nala Sou uma travesti de cajazeira E a galera começou Ah E aí, mamãe Você sabe, né? Que quando tem que acontecer Gente Quando tem que acontecer Acontece Não tem dia Não tem hora Não tem lugar E aí começou, né? Eu voltei pra Salvador Tudo direitinho E aí as notícias Sim Os vídeos começaram a repercutir Gente, viralizou Foi um negócio na minha vida Que quando eu acordei Falei assim Falou alguma coisa a minha Deveu um mundo por aí Foi um pouquinho assim Você acha que foi uma divisão de águas? Muito, meu amor Vai vir a divisão de água agora E aí Como viralizou, né? Então Os amigos de meu pai Já tiveram acesso a esse vídeo Ai, gente E aí foi um caos E aí Um dia Eu chegando bem tranquilo Lá do meu trabalho Só tô vendo meu pai Com uma carona no sofá Eu A gente precisa conversar Ele fez assim Mas no fundo O fundo Eu já sabia o que era Sim Ele fez assim Agora que vai dar uma merda Eu fiz Tá bom Mas hoje eu não quero conversar não A gente conversa E aí Quando chegou no dia Né? Mas é horrível isso, né? Quando a pessoa Alisa antecipadamente Que quer conversar Não, meu amor Aí o que eu tô fazendo Me mata Se a pessoa falar Quero conversar com você Eu digo, não Tem que ser agora Eu já peguei Eu já peguei já Um saco de lixo preto Não, gente Literalmente Literalmente Botei minhas ovas E fiz assim A partir de hoje Tô pronto pra ir embora já Vai ser eu e eu Porque eu já sabia Eu já sabia Que ele não iria aceitar Ali eu já sabia Que ele não iria aceitar Eu fiz assim, olha É realmente quem eu sou Já tá insuportável Viver dessa forma Né? Me escondendo Viver numa realidade Que não convém Aqui eu tenho tudo Porque eu faço questão De dizer A minha narrativa Como pessoa negra Antes da minha transição Não é uma narrativa De dor Porque eu estudei Em escola particular Meu pai sempre Me deu de tudo Na época do Playstation 3 Eu fui a primeira A ter E meu pai sempre Se esforçou muito Pra que eu tivesse Uma infância diferente Da dele, né? Porque meu pai Foi uma pessoa Que minha avó morreu Com 30 anos Então deixou minha tia beber Deixou mais três irmãos Pra ele cuidar Então meu pai Era a pessoa que subia Pra ali pra Boa Vista Do gente velho Pra vender acarajé E aí deixava o mingau De minha tia Então ele sempre Foi muito o provedor E aí família É aquele seguinte, né? De longe É querido E de perto É maldito Então meu pai Sempre se virou Muito sozinho Então ele me deu Toda essa estrutura Pra que eu não precisasse Um dia na vida Passar o que ele passou Só que eu sabia Que a partir do momento Que eu saísse dali Eu não iria mais ter isso Porque eu trabalhava Recebia meio salário mínimo E com meu salário mínimo Amor Você não vive Você não vive Aí eu fiz assim Ó eu vou botar Minha roupinha aqui No meu saco de lixo E vou ver o que é que vai dar Aí nessa época Meu primo tava morando Em Vista Alegre Ali na suburbana 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 E aí ele fez assim Ó na minha casa Você sabe que a minha casa tá Não tem janela Entendeu? A porta nem tranca Mas se você quiser A gente se vira por aqui Quando chegou no outro dia Eu consegui um dinheiro Pro Uber Aí chega em casa E aí meu pai O que é que você quer conversar comigo? Aí ele Dessa forma não dá Levantou Saiu Bateu a porta Então eu já entendi Que aquele bateu de porta Era uma resposta Já era uma resposta E aí eu saí de casa Fiquei uns três meses Não, três meses Não mais Quase uns seis meses assim Afastada de meu pai De minha família Assim Não tinha contato com ninguém Só tinha contato com minha madrinha Né? Que foi a pessoa que sempre me apoiou Só que minha madrinha Não tem condições Né? De me garantir Uma vida digna E aí foi aí que começou Todo o reboliço Amor Porque E aí também começou O meu estreitamento Com a minha ancestralidade Que eu fiz assim Olha Olha o chum Tá na sua mão Minha mãe Se a senhora for viva Na minha vida Que a senhora me deixe Faltar tudo Só não me deixe morrer de fome Tinha dias Que só tinha um creme crack Mas eu comia meu creme crack E agradecia a Deus primeiramente E a minha santa Por não me deixar Faltar aquele alimento Tinha época de campanha O kit e lanche da campanha Era o que eu levava Pra casa pra comer E aí A gente vai mudando O que a gente tem que fazer Nosso corre É trançar cabelo É fazer unha É aprender a costurar Porque eu não queria cair Nesse estereótipo De que toda mulher trans Né? Tem que ir pra as esquinas Porque a gente sabe Que o que a nossa sociedade Condiciona pra pessoas como eu É a esquina Né? Porque de dia Nosso corpo é maldito E de noite Nosso corpo é bem quiche Né? O que as pessoas querem Nos desejar Nosso corpo tal E aí eu sempre Ela já tá respondendo As perguntas lá da frente Não vou deixar Não vou deixar Que isso aconteça comigo Não vou deixar Então aí Eu me virei Graças a ela arranjei Apoio de muitas pessoas Que me apoiaram Que acreditaram em mim E isso aí Foi o que me deu gás Pra que eu já estivesse aqui Mas Nala Deixa eu te perguntar uma coisa Quando Porque assim Na verdade são duas coisas Eu já vou lá pro começo Porque você falou Do ensino médio Que você começou Né? A descobrir e tal Você começou a descobrir Exatamente o que No ensino médio A homossexualidade Ou A transexualidade Pronto Porque assim Antigamente Não tinha muito Essa separação Né? Hoje a gente sabe O que cada um é E tal E aí Toda a minha Inquietação Era justificada Com esse termo Né? Homossexual Só que as pessoas Precisam entender Que Homossexual Bissexual São orientações Heterossexuais São orientações sexuais Isso significa o que? Porque você se sente Atraído E identidade de gênero É uma outra coisa E a gente classifica Entre E gênero E Uma pessoa que é trans Porque cis é quando você Nasceu Designada Né? Pela sociedade mulher E aí No seu Na sua função Social e pessoal Você se entende Como mulher Mas a partir do momento Que você não se entende Como uma mulher Você já passa A ser uma pessoa trans Porque trans Significa o que? Para além Então transexual Você é para além Da sexualidade Que foi designada Ao seu nascimento Então é por isso que Tem essa diferença Então naquele momento Eu tinha uma visão Muito equivocada E aí classificava Minhas inquietações Com o meu corpo Com a minha aparência Com a minha voz As minhas questões pessoais Como se fosse Uma orientação Uma orientação sexual Mas na verdade A gente sabe Que não é orientação sexual É a identidade de gênero Já li Se apresentando Né? Porque ela sempre dá indício Sim E agora disso Quando você foi Para essa questão Com seu pai Como é que você Você estava Você já estava Em transformação Como é que você Estava assim Visualmente Gente eu sempre Fui treteira Não vou mentir Quando eu estava No ensino médio Larga os doces Larga os sinais Meu pai vai se sentir Super enganado agora Mas na época Do colégio Do ensino médio Eu estava tomando hormônio Só que aí É um processo Muito sofrido Porque dói A hormonização dói É uma forçação Do seu corpo Quando eu senti A primeira pontada Na pentefisói Isso é para depois Outro dia Quando tiver um dinheirinho Um silicone Uma coisa Porque eu não vou ficar Sofrendo isso não Aí parei E aí segui Minha vida normal E agora Estou no processo De hormonização Já tem uns dois anos Mas tem um acompanhamento Médico Tem Agora né amor Porque antes não era não Na adolescência não Era maluquice Acompanhamento aleatório Aquelas coisas que a gente faz Que depois a gente fica Como é que eu fui fazer isso Porque na verdade assim Para pessoas trans Eu digo assim No geral A gente é Muito condicionado A se virar só Sim Entendeu Então pense aí você Eu uma pessoa Que estava comendo Creme crack E não tinha dinheiro Para nada Que dinheiro eu ia ter Para ter um acompanhamento Entendeu A gente entende Que o SUS hoje em dia Oferece Diretina já vem um tempo Nesse trabalho de base Mas é muito cansativo Porque demanda transporte Entendeu Demanda uma série de coisas Para você chegar Até esse lugar Que muitas vezes Você não tem Entendeu Então Hoje que as coisas deram Assim uma Uma melhorada Com muito apoio Eu consigo fazer um tratamento Direito Uma coisa digna Mas antigamente Não era maluquice mesmo Inclusive gente Não façam isso Não façam Isso é para transicionar Transicione com segurança Porque é importante Que a gente esteja viva Para romper essas barreiras Com certeza Você não lembra de uma época Lembram de uma época Que tinham mulheres trans E travestis Morrendo Porque estavam aplicando No seio Aquele silicone Que é um silicone De posto de gasolina Uma coisa dessa Então assim Pelo amor de Deus Então graças a Deus Hoje já tem isso pelo SUS Ótimo E você vê Esse lugar De poxa Eu preciso ser Me identificar Eu preciso me reconhecer De alguma forma E aí acho que na busca Desesperada Por esse reconhecimento De si Gente É um processo Muito dolorido Porque você se olhar Você não se reconhecer Naquela imagem É algo Assustador E aí você topa Qualquer coisa Para não ter aquela imagem Na sua frente Entendeu Então É perigoso É perigoso Mas o que é que você vai falar Para uma pessoa Que vive na rua Que vive da prostituição Que querendo ou não A gente sabe Que o corpo É o instrumento De trabalho Daquela pessoa Porque hoje em dia Você tem uma profissão Você busca melhorar Sua profissão Você faz mestrado Você faz doutorado Você se especializa naquilo E nas questões Das meninas da rua É a mesma coisa Eu tenho que valorizar O meu corpo Porque aqui é meu instrumento De trabalho Então eu vou botar um silicone Eu vou botar uma bunda E aí daí meu amor Essa busca é incessante E aí também É um projeto Muito armado Socialmente falando Porque a partir do momento Que essas meninas Fazem esses processos Que são perigosos Muitas morrem E a gente sabe Que a nossa sociedade Ela tem um projeto Contra a gente que é negro Contra a gente que é mulher Contra a gente que é trans Então tudo isso É um projeto Muito bem armado Da galera branca A gente tem que entender isso Então todo dia A gente tem que estar Dia por dia Lutando para que a gente Consiga agulter Mas não é farsa não Cada dia é uma luta Então Deixa eu te perguntar uma coisa Eu ia até passar Essa pergunta para a Cris Vou deixar essa pergunta Para a Cris Viu Cris E aí eu vou na próxima Qual é a pergunta E nesse processo Isso Esse processo de identificação Nala Seria errado dizer transformação Isso é uma dúvida que eu tenho Viu Se a gente fala que é um processo De transformação Ou se é um processo De identificação Identificação ou transformação Identificação Como foi ser também Uma pessoa preta Você também teve consciência De racismo muito cedo Olha Assim Muito cedo Não De verdade não Vim aprender No ensino médio Minha virada de chave Foi no ensino médio Porque assim Meu pai Sempre me deu Falo muito de meu pai Porque eu perdi minha mãe Com sete anos E a partir dali Foi meu pai Que segurou as mangas Então Meu pai sempre fez de tudo Para que Nada de externo Me atravessasse Você é a única Então assim Não Não tive essa consciência De racismo Muito cedo não Porque eu simplesmente Era uma criança Sabe E tinha sim Uma opressão Por esse lado de gênero Porque Eu pegava aquelas boias Desinchava Botava aqui na cintura Para dizer que era certo Essas coisas Eu sempre fui muito reprimida Mas na questão Social De me entender Naquele espaço ali Afirmaria Se alguém falasse Alguma coisa Tocasse no meu cabelo Meu pai virava O demônio Então Não tive acesso Ele não me deixou Que essas coisas Me atravessassem Ele te protegeu Então Mais Disso Tá Aí você só veio Compreender As questões De racismo Né A partir do ensino médio Também Sim Quando a menina Falou do meu nariz Oi Oi Como é que foi isso Conte aí A gente tava Não me lembro muito bem Mas eu sei que a gente tava No intervalo Porque ela falou assim Nariz que o boi pisou Alguma coisa assim Eu fui assim Engraçada Daí também botei um outro apelido nela Aí quando eu cheguei em casa Eu falei assim Meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Aí comecei a Refletir sobre isso Em casa que a ficha caiu E aí eu também entendi Que aquilo que eu sofri Eu também já tinha praticado Sim Porque é muito importante A gente também assumir Que antes do letramento A gente tem comportamentos racistas Sim A gente tem comportamentos machistas Transfóbicos Então foi daí Que veio essa virada de chá E fez assim Porra E me doeu A menina também ia dizer Que meu nariz É Que o boi pisou Doeu Mas aí eu também parei E refleti o quanto de vezes Eu já fiz comentários Sobre outras pessoas E aí isso nos leva pra um lugar De reflexão De mudança Então veio daí Esse tino Bacana Gente não Mas eu tô achando aqui Muito interessante Você trazer essa expressão Do nariz que o boi pisou Eu ouvi isso Porque é É isso Eu já ouvi tantas vezes Eu tenho um filho A minha filha é preta E Quando ela era criança As pessoas diziam muito isso pra ela E a gente Ria Ria Que fofinho Agora não É mesmo Não Isso eu apaguei da mente Eu me lembrei disso agora Porque você trouxe a expressão Entendeu Então me lembrei Que isso era dito E a gente ria gente Meu Deus do céu Você vê o nível de consciência Que graças a Deus A gente já começa a ter De um tempo pra cá Porque Eram muito sutis Os comentários As pontuações E hoje Claro Por mais que A gente entenda Que a gente ainda tá no processo Mas precisa também Ter esse lugar E eu sempre falo Dos dois lados Da gente também Tomar consciência Que estamos no processo E não querer também Ir com Sabe Eu acho que o caminho É justamente esse De educar as pessoas De vir explicar as pessoas E não de agredir as pessoas Como moeda de troca Sabe E eu vejo que a sociedade Também precisa mudar muito Também esse contexto Da educação Em relação a esses comportamentos Porque muitas vezes Quer se combater Esses comportamentos Que a gente já tem Há muito tempo Replicando e repetindo Esse tipo de postura Porque é histórico E isso não vai ser Uma coisa Sabe Que vai se cortar Assim de uma hora pra outra Então eu acho que Essa educação Ela é fundamental Pra esse processo É por isso que tem Essa questão De ser racismo Estrutural Exatamente Porque ele está Assim Enraizado Em todas as estruturas E ainda bem Que a gente está Criando essa consciência Porque imagina A gente ria De uma expressão dessa E hoje a gente sabe O absurdo que é Mas a gente achava engraçado Era na escola Dentro de casa Gente a gente achava engraçado Agora está me caindo A ficha Porque me lembrei Porque você trouxe a expressão Mas realmente Isso aí é algo que Pega muito na gente E uma vez eu escutei De te amar Que ela fala assim Que resistir É a arte mais profunda Do nosso povo E aí o tempo vai passando E a gente vai resistindo Sobre essas coisas A gente vai nos armando Contra essas coisas E eu acho assim Que é um processo Eu acho que é um dever De todos nós Combater Mas assim Tudo pode ser feito E dito Com a sopa de mel na boca Sabe? Uma colher de mel na boca Então muitas vezes Perrar não é o caminho Sim Sabe? A gente entende Que é super desesperador Você viver em uma sociedade Que quer o seu fim A todo momento Ainda mais pra quem é mãe Que tem uma criança preta Dentro de casa Eu acho que pra mãe De menino negro Acho que ainda é pior Ainda Porque aí você luta Contra o tráfico Contra o meio mundo de coisa É desesperador Eu falo isso porque Eu tenho um filho De consideração Que é o filho de minha irmã E ele me chama de mãe Afirmaria Vito E assim Isso me desespera Quando ele sai pra comprar Um pão sem camisa Menino bote camisa Eu ensino a ele A já andar com identidade Porque a nossa sociedade Querendo ou não É perversa com nossos corpos E a sociedade nos ensina A que corpo A gente deve ter Pena A que corpo A gente deve ter compaixão Sabe por quê? Você naturaliza Uma menina de 13 anos De 12 anos Tá na esquina de noite Uma menina trans Fazendo Se prostituindo Mas quando Não tô querendo dizer Aqui Porque é uma coisa assim Que a gente tem que Trazer com bastante calma Não tô querendo dizer Que é certo Mas quando Uma jovem Franca De 16 anos É estuprada na barra Tem uma outra Tem uma outra Conjunta Tem uma outra comoção Sim O acolhimento é totalmente É comoção A propriedade Porque a gente também Não vira Os olhos Pra essa menina De 12 anos Que está na rua Porque o índice De abandono da escola Por pessoas trans É dos 11 Aos 14 anos É nessa faixa Falta de apoio Porque é nessa faixa Que a gente se identifica Começa a ter As aparições E aí a nossa família Não aceita E nos empurra pra rua É por isso que O índice De pessoas trans No ensino médio No ensino superior Ainda é muito baixo Porque essas crianças São empurradas pra rua Muito cedo E a gente não vê A sociedade falar sobre isso Porque quando O menino na barra É maltratado pela babá Choca muito mais Do que o menino Que foi assassinado No Nordeste Exatamente Entendeu? Então a gente tem que começar A se tocar nessas coisas Que a sociedade nos impõe E a gente pratica Sem nem saber Que tá praticando É verdade Entendeu? E você falou de uma coisa aí Nala agora Que é muito interessante Que eu tive uma experiência Né? Porque eu sou professora também Né? Sou professora de teatro E numa escola Uma escola Uma escola municipal Né? A gente tinha o grupo De professores e tal E não tinha esse entendimento Né? Isso eu não tô falando De agora Eu tô falando De uns Sete anos atrás Mais ou menos Eu percebia que assim Poucos professores Tinham o entendimento Por exemplo Do nome social Né? Porque você sabe Que na escola A gente precisa chamar Pelo nome social Isso já tem que vir De dentro da escola Né? Então os professores Não tinham esse entendimento Então tinham alguns professores Né? E do corpo da direção também Que achava que a questão Do nome social Que era uma frescura Que a pessoa queria aparecer E tal Não se entendia Corpo trans As pessoas trans Né? Eu era inclusive Uma das vozes Que era Obviamente trazia Né? E estava lá Do lado das pessoas Trans e tal Então a gente precisa Isso precisa também Ser aberto Na comunidade escolar Não só na escola Municipal Estadual Na escola particular Também precisa Isso ser aberto Esse assunto E precisa ter Esse esclarecimento Né? Como é que foi Com você Quando você Fez a sua mudança Como é que foi E isso também Estava na escola Você ainda estava Na escola Como é que foi isso? Pronto O meu processo De retificação Gente É bem recente Viu? Retificação Que chama Isso É bem recente Mas A questão do nome social Eu já sofri muito Com o nome social Cris está aqui Ela já presenciou Algumas coisas assim Muito Sabe por quê? Porque a nossa sociedade É perversa Entendeu? A realidade é essa A nossa sociedade É uma sociedade Perversa Ela é cruel Então o que é que ela faz Ela busca o tempo todo Prechas Para que ela dissemine Aquele ódio Aquela raiva Não sei por qual motivo Talvez também porque Quisesse ser que nem eu Né? Não sei Para ter Algum motivo Alguma razão Para destilar aquele ódio Então a partir do momento Que eu tenho Meu nome social Mas isso não está retificado Tem pessoas que vão respeitar Porque entende Que ali é sobre mim E o que vem sobre o outro Não nos atinge Não sei por que as pessoas Se incomodam tanto Tanto É verdade É impressionante É algo que Eu ainda não consegui entender Mas um dia Eu espero que eu entenda Se não tiver mudado Daqui até lá Entendeu? Mas também Em contrapartida Eu sempre botei na minha cabeça Eu tenho que fazer Minha retificação Porque isso vai mudar A partir do momento Que eu fizer A minha retificação Porque ali vai ser algo Que vai estar no papel Entendeu? E o que está no papel Ninguém tira Ninguém tira E aí Isso também atravessa muito Na escolha do meu nome As pessoas falam assim Ai a mina nala Como ficou esse processo De onde surgiu Inclusive Aproveitando aqui Que me bateu essa curiosidade Quando eu vi Eu digo Um artístico É o nome africano É o nome africano Africano E quando eu comecei O meu processo de transição Eu falei assim Meu Deus Eu não quero ser só mais uma Eu quero botar Bruno Karina É Não sou eu Juliana Não sou eu Entendeu? Então Eu já sabia Que eu ia sofrer Então Eu falei assim Olha eu vou começar A pesquisar aqui Os nomes E aí eu comecei A pesquisar Nomes africanos E aí eu vi E a mina nala Significa Aquela que é digna De respeito Nossa Nossa Que maravilhoso Que maravilhoso Quem não me respeitar Vai estar dizendo Que eu mereço respeito Só falando meu nome Pronto Então pronto Como é que você não está Me respeitando Você está dizendo Que eu sou digna De respeito Entendeu amor Então se encontrar dizendo Aí eu fiz assim Esse nome tem tudo a ver comigo E a partir Ficou naquele momento Até hoje Muitas vezes As pessoas no processo De transição Mudam o nome E tal Mas eu fiquei assim Para alguns Bate muita insegurança Também Saber que vai ser Chamada Vai ser E a mina nala Vai ficar E aí ficou Até o dia de hoje Na hora da retificação Que você tem que assinar Tudo direitinho A moça Seu nome Eu falei A mina nala Você tem certeza Aí por um momento Fiz assim Ai meu Deus Pega Você do nada Vou colocar a mão na clara Aí eu disse assim Olha É isso mesmo Porque assim É muito mais do que um nome Sabe É um legado É tudo que eu passei Para que eu chegasse Até aqui Então se As minhas dores E as minhas delícias Foram chamando Foi sendo E a mina nala Não faz sentido Entendeu Depois eu vou mudar E foi aí que ficou esse nome Maravilhoso Foi um encontro Você com esse nome E na hora que você pegou Assim O documento Como é que foi Você olhou e Eu chorei 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 tanto no cartório Que eu só assisti Mas eu choro Aí eu fiz assim Olha Vou pegar essa aqui Tanto que eu peguei Não tive nem Aquela coisa de ler logo Eu sentei Aí quando eu abri Eu fiz assim Agora é verdade Minha filha Agora regasse as manga Embora que bora E aí comecei Minha filha Trocar todos os documentos Todos os documentos Que você imagina Na face da terra Eu já tenho retificado E assim Pra Na época Nala trabalhava Na mesma empresa Que eu E A gente sempre Aquele grupo Ali Porque não são todos A gente sabe Como Nala tá trazendo A gente sempre Apoiou muito Foi sempre muito Aquela rede de apoio Mesmo pra ela Pra tudo E nesse processo Aqueles dias Que Nala Foi fazer Essa retificação A gente Sabe aquela Parecia que tava indo Todo mundo junto Quando ela chegava Como é que foi Que fez o que é hoje Não sei o que E no dia que ela disse Tô indo amanhã Pegar minha identidade Minha nova identidade Preparou tudo Pô Tu botou Fez É É Clara que fez a arte Da identidade Bem grande Fez crachá Crachá Diva retificada Olha Escondido no RH Volta aí Diva retificada Crachá Fez tudo Preparou a salinha dela Pra quando ela Chegar Se a gente Comemorou tanto Foi Poxa Até quando eu falo Assim É emocionante Da gente ver Da gente conhecer Uma pessoa E saber E entender Tudo que ela passou Enquanto não estava Ainda com o nome Retificado Porque assim Formalmente Ter que Se deparar Com aquele nome Morto Como ela diz E algumas pessoas Mesmo conhecendo E sabendo da história Usar disso Pra fazer Simplesmente Pra ferir De pegar o nome E saber Que é ela E Verbalizar Aquele nome Morto Por pura maldade Sabe Então assim A gente acompanhou Todo esse processo Então Pra gente Ver A diva Retificada Foi realmente Uma conquista Para a EPC Que eram Somos Somos Todas nós Tem um pouquinho De cada E teve um episódio Lá Na empresa Que eu nunca me esqueço Foi de uma palestra Sobre mulheres E aí Cris me chamou Pra palestrar E aí Quando eu enxerguei Perguntaram Por que Ele tá aqui Ele 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 Não Eu não escutei Eu não escutei Eu tô aqui Cris escutou E aí Quando chegou No final Ela não me falou Nada Dei minha palestral Aí ela foi Pegou o microfone E fez assim Olha Eu escutei Pra quem não sabe Nala é uma mulher trans E aí Deu aquele discurso Bem na classe Arrasou Cris Eu quero deixar Aquele jeito Bem claro Entendeu E a mina Nala É uma mulher E aí Tipo assim As pessoas Vêm As pessoas Notam Mas elas são perversas Sim Entendeu Elas são perversas Quando você vê Uma pessoa gorda Você sabe Identificar Que ela é uma pessoa gorda Uma pessoa magra Sabe identificar Por que uma pessoa trans É diferente Exatamente Entendeu Com certeza Não mas é Por crueldade mesmo A gente não tem Não e agora Não é só crueldade né Crime de transfobia É cansativo Você viver Armada sempre Eu agora já sei Eu troco também igual Da pessoa E foi uma mulher Eu falo E aí senhor A gente tem que começar Boa Boa É É Pra pessoa Pra pessoa que Entendeu É É É É Que nem tá Numa loja Alguma coisa Segurança de seguir Você vira Faz Boop Te peguei Porque senão Porque senão Você entra naquele hall E você começa a ficar triste Triste Gente Eu já cansei já Essa do segurança Vai maravilhosa Te peguei Tô Não sei Ah Alguém me para E pergunta Tá vendo gente Que eu tô assim Sabe onde é que tem É Camisa assim 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 Vai lá embaixo No primeiro piso Mentira Nem tem Ali a ala de sapatos Vai lá A camisa tá na promoção De 10 reais Ela vai chegar Ela não vai achar a camisa Eu vou pra casa Tranquilo Porque a gente tem que começar A ser escroto Gente Com essas pessoas Porque eu faço A questão de dizer Ontem eu tava tendo Uma conversa com minha amiga Eu fiz assim Não é porque a pessoa É negra Não é porque é mulher Não é porque a pessoa É trans Que é a pessoa aliada Da gente Sim Eu não posso usar Dessa pauta Pra achar que todo mundo Lia Pra proferir o ódio Mas cabe a minha A minha relação pessoal Decidir com quem Eu me sinto identificada Ou não Sim Porque tem pessoas Tem muitas pessoas negras Que são escrotas gente Sim Tem muitas pessoas Trans que são escrotas Tem muitas mulheres Que são escrotas A gente tem que começar A naturalizar Essas coisas Que a gente não vai se dar bem Com todo mundo Isso não é sobre raça Isso não é sobre caráter É sobre caráter É sobre caráter Eu não naturalismo Princípios Isso me lembrou Tem uma amiga Que ela disse Que ela tinha Uma ex-sogra Alguma coisa assim Que chamava ela Sempre de chuchu Esqueci o nome dela E chamava ela de chuchu E ela um dia falou assim A menina falou assim Ah não sei o que lá chuchu Ela não Respondeu Ah sei lá o que batata A pessoa falou assim Por que batata chuchu E ela falou assim Por que chuchu batata É isso aí É bem isso né Não é de louco De vez em quando A gente adoece Tem mas agora também A gente adoece Mas agora você também Tem um respaldo pela lei Né Vocês não viram que o Aquele deputado Chupetinha Né Até que ia respirar Falar dessa pessoa Porque realmente A pessoa asquerosíssima Né Aquele Nicolas Ferreira E ele É 80 mil Ele deve 80 mil reais Pra A deputada Duda Salaberti Porque chamou A Duda de ele Então essas pessoas Precisam abrir o olho Porque elas não estão Só falando Porque são cruéis Elas estão cometendo Já um crime Um crime Exatamente Entendeu Então você já pode Também dizer isso Pra pessoa Olha meu bem Eu sou uma mulher Se você me chamar Por outra coisa Você está cometendo um crime Sim É simples assim Sabe Essas pessoas Se não aprende pelo amor Vai aprender pela dor Né Mas vai aprender Se não for na pele Vai ser no bolso Eu tenho uma teoria Sobre o Nicolas Eu acho que ele queria Ser Nicole Não foi Precisa Repare Eu não consigo Entender Essa repulsa Exagerada Por nada Eu acho que pra mim É alguma vontade Ali Reclusa Que você não conseguiu Amor Não consigo botar A cara na rua Que nem eu Entendeu E aí você vive frustrada Eu acho que A única justificativa Pra essas pessoas É porque queria ser igual E não conseguiu Por algum motivo da vida Não Eu acho também Que vai por aí Porque é um É uma Uma fixação Exatamente Não é sobre você Que já ultrapassa A questão da ignorância Não é sobre você A vida sexual do outro Tá se incomodando com o quê Exatamente A questão do casamento Amor afetivo Gente Só é você não casar Simples assim Gente Olha aqui Eu não tenho Fixação Nem com a minha Vida sexual Não vou Com a minha Não faz o menor sentido Isso Com certeza A relevância Que a vida de Nala Tem na vida de Karina Na vida de Karina Na vida de Karina É sobre você É sobre você Eu acho que isso Fala mais sobre a pessoa Exatamente Do que sobre qualquer outra coisa Agora sim Eu tenho uma pergunta Que eu quero te fazer Nala Que você já deu Uma introdução Eu até brinquei Que você já estava Respondendo As perguntas Eu já gosto de perguntas Não é? É que a gente vai aqui Comentando E vai abrindo E vai discutindo Cada ponto Que a gente vai Destrinchando aí Sobre você Sim, sim E aí é gostoso Porque a gente vai chegando Em várias questões Que muitas vezes Numa roda de amigos Numa mesinha de um bar A gente não tem oportunidade De conversar E vai vendo coisas na cabeça Que já está ali Né? Já está ali Só esperando de um Não, e a gente Vai aprendendo também Vai aprendendo Óbvio O que eu te perguntei Desse processo Da troca do nome Eu não sabia Que tinha esse termo Retificação Retificação É só retificação Ou a retificação do nome? Retificação do nome E o gostoso É que a gente aprende Quem está assistindo a gente Aprende também Destendo do salto Também é educativo E nunca, nunca, nunca Pergunte o nome morto De uma pessoa trans Que já está dizendo É, isso é importante Nala O nome é morto Não existe É morto Deixa de existir Então Se você está vendo ali É Nala Pouco importa Porque acabou Mas vem cá Como era seu nome Como era seu nome Eu digo Amor Aí eu falo Nunca fui Pronto Nunca fui Sim, Nala Na outra vida Biologicamente trans E conto isso Para a gente fechar A história da família Com seu pai Como foi que você resolveu Com seu pai Hoje O desfecho O desfecho Como é que foi? Pronto Teve um dia Que eu saí de Vista Alegre Estava muito triste Chorando muito Aí eu fui para a casa De minha madrinha Porque minha madrinha Mora na Caseiras 4 É o mesmo lugar Que meu pai mora Sim E aí eu acho Que ele me viu Passar Não sei Eu só sei que Passou o dia todo Quando chegou de noite Que meu pai é assim Meu pai sempre foi uma pessoa Que ele não foi ensinado A demonstrar os sentimentos dele Então É A forma dele dizer Que te ama É Te dando Alguma coisa Sim Se defendendo De alguma coisa Ele nunca vai olhar Para você e falar Te amo Entendeu? Ele é aquela pessoa calada Mas que As ações dele Dizem Dizem muito mais Que te ama Eu estava na casa De minha madrinha Sei lá Estava mal triste Porque É muito complicado Você ver seu pai ali Você que passar E fingir que não está vendo É muito complicado E ainda mais Uma figura Que sempre fez de tudo Por mim Entendeu? Sempre foi sua base Para tudo Eu entendi Que era o momento Dele Que eu iria respeitar Porque eu também Não estava disposto A nenhum pingo A retroceder Fiz assim Olha Foguete Não dá ré Se aconteceu assim É porque Tinha que ser assim Acontece o que acontecer Amor Agora é um caminho Sem volta Agora é um caminho Sem volta Eu aniquilei Na minha vida Tudo que eu fiz No passado Para mim Eu tenho Cinco anos Entendeu? E aí Quando eu cheguei Na minha madrinha De noite Ele estava bebendo Ele me ligou Chorando Estou com saudade De você Suba Quero conversar Com você E aí Quando eu cheguei Ele começou a descrever Tudo que eu estava passando Foi surreal Eu sinto Que tem alguma coisa Acontecendo O que está acontecendo Aí eu comecei a chorar E tipo Eu fui para a minha madrinha Porque lá Em Vista Legião Não tinha nada Não tinha nada Só era água Água mesmo Eu disse Ah minha madrinha Vou te visitar Porque eu não queria dizer a ela Eu quero um morradinho Vou te visitar Mas vou chegar a meio dia Bota água no feijão Por favor Porque ela dizia O que estiver acontecendo Pode falar comigo Que eu sou sua madrinha O que tiver A gente vai dividir Só que eu não queria Porque eu me sentia Muito responsável Pela sua decisão Pela minha decisão Pela minha madrinha De uma pessoa que tem Variz Problema De dois filhos Neto Tanto problema Tanta coisa Para lidar Ainda tem que lidar Com o meu problema Não Estou nova Estou precisando Nas canelas Então vou correr atrás Mas nesse dia específico Estava sim a situação Ai Dina Eu vou te visitar Morrendo de saudade de você Aí eu vou sair por aqui Eu falei Ai menina A saudade apertou A que é forte Barriga mais precisamente E aí Quando eu subi aí Nessa conversa Aí ele me falou Essa foi uma vida Que você escolheu Ele falava assim Essa foi uma vida Que você escolheu Eu não escolhi Porque se eu escolhesse Eu estaria aqui No ar-condicionado Com minha cama E você me ligando Perguntando o que eu queria Do mercado Meu pai era essa pessoa Ele ia pro mercado Você quer o que? Mande a lista do que você quer Era uma vida muito cômodo Quem é que não queria Ter uma vida dessa? Exatamente Então o dinheiro que eu ganhava Era só pra mim Pra fazer minhas coisas Ele nunca me cobrando Nem internet Nem nada Eu ainda Muito pelo contrário Exigia Ai tá fraco Tinha que aumentar A relação à internet Tipo se eu tivesse escolhido Pra mim era muito melhor Estar do lado dele Aí a gente conversou Aí ele fez assim Pra mim ainda é complicado Estiver assim Eu tava com um short Um body Uma coisa assim Bem party girl Bem E aí ele fez assim Pra mim ainda é complicado Estiver assim Mas Eu sou seu pai É minha obrigação Até o dia que eu morrer Te dar dignidade Então Acontece o que acontecer Eu vou te ajudar Pra mim ainda é difícil Estiver assim Mas Onde você estiver Eu vou te ajudar Gente meu pai Me ajudando É comida É roupa É tudo Pra ele ainda é complicado Hoje ele ainda Sim Ele ainda tá passando Ele ainda tá no processo Mas ainda é um processo Nome morto É o tempo todo Mas pra mim Ele chama É a única pessoa Na face da terra É aceitável Que eu tolero Me chamar pelo meu nome morto É meu pai Porque ele É uma pessoa que Ele não faz por maldade Eu acho que também É complicado Pra ele Digerir Entendeu Mas tudo que ele faz por mim Chega nem perto De ele me chamar Pelo meu nome morto Então hoje eu digo assim Duas coisas que eu tenho Que fazer na vida É dar certo E dar orgulho A meu pai Porque meu pai Foi uma pessoa que Nunca me deixou Faltar nada E eu sempre digo assim Com muito orgulho Porque ver A pessoa que Te botou pra fora de casa Voltar né Retroceder E dizer assim Não Pô eu sou seu pai Eu te amo E eu tô com você É muito Pra mim é muito forte Com certeza Eu pensei que eu nunca mais Na minha vida Ele ia falar com meu pai Porque meu pai foi uma pessoa Que desconsiderou o irmão dele Por ser gay né Aí ele tem uma filha A filha é travesti É complicadinho assim De você lidar com essas questões Mas é carma né E até mesmo porque Quando a gente vai olhando né A questão da idade mesmo Dos conceitos Da responsabilidade Que ele sempre Atribuiu pra ele Em termos de família né De ser aquela pessoa provedora Então assim Lidar dentro de uma situação Que ele não tem controle Não deve ser nada fácil né Ele simplesmente De que aceitar E lidar com aquilo Na época que minha mãe Era viva Minha mãe Trabalhava assim Uma coisa assim Que ela gostava Ela nunca gostou De ficar dependendo de ninguém Mas em casa Minha mãe nunca gastou nada Nunca comprou nada Pra dentro de casa Era meu pai Então meu pai Sempre foi muito o provedor O dinheiro de minha mãe Era pra gente passear Pra ela comprar uma merenda Uma coisa assim Então meu pai Sempre foi muito O provedor de tudo Então desde a infância dele Da adolescência Até o dia de hoje Ele se coloca muito Nesse lugar de proveito Né É uma coisa dele É uma coisa dele Agora nessa questão Do nome que você tá falando Que ele ainda chama né Eu acho que tem aí também A coisa do costume Eu digo isso assim Baseado no seguinte Eu tenho um sobrinho Trans Né Na verdade é um sobrinho Que eu não conheço Porque ele mora no sul Né A minha irmã que é mãe dele Mora lá Não a minha irmã não é trans O meu sobrinho É um homem trans É um homem trans Então Nasceu Júlia E hoje é Niki Né Então assim Mas mesmo sem eu conhecer Mesmo sem eu ter costume Então Nos primeiros momentos Quando a minha irmã me falou Que ele tava em transição E tal Eu ainda se referia Às vezes E fui me acertando Mesmo sem conhecer Sem conviver Então imagino pro seu pai Que te conhece Desde do momento ali Que você apareceu no mundo E sempre Eu acho que é a coisa Do costume também Mas eu acho que ele vai Daqui a pouco Não, mas é o tino De você diferenciar É como eu sempre falo Quem conviveu comigo Desde que eu nasci Eu corrijo E assim A gente tem sempre que corrigir Porque você deixa de praticar A partir do momento Que você é corrigido Porque se você for deixando Aquilo ali vai se naturalizando Cria um hábito Porque tudo na vida Que a gente não bota um limite A tendência é continuar Né? Então eu sempre corrijo Mas o que eu não tolero É uma pessoa que me conheceu hoje Já como o Nala Não existe Entendeu? Você não tem nenhum mínimo De intimidade comigo A gente não troca sobre nada Então isso aí Não vou mentir Eu não tolero Mas minha família Meus amigos não Acho que meus amigos Já esqueceram até A pessoa que eu fui Mas minha família assim Minha madrinha Meu pai Minha madrinha não Ela me chama de Nala O tempo todo Mas às vezes ela dá um deslize Aquela coisa Só que você entende Entende, sim Que não é por querer Então assim também Tem muito essa sensibilidade Que não é um passo de mágica Sabe? Eu, o meu corpo A minha existência Está sendo uma construção Que dirás Entendeu? Com as minhas relações interpessoais Então A partir do momento Que eu transicionei Tudo na minha vida Transiciona, gente É o trabalho É o meu eu É a forma como Eu me relaciono A forma como Pelo que E o que eu desejo Então Você se redescobre Em mil versões Entendeu? Porque se eu for analisar A Nala que eu era No início da minha transição E a Nala que eu sou hoje Amor Outra pessoa Outra pessoa Não Em todos os sentidos De pensamento Físico Tudo Porque É como eu falei É uma construção Então essa construção Ela se estende Em todos os setores Da nossa vida E isso Querendo ou não É doloroso É doloroso Mas essa parte Da nossa construção Como pessoa Exatamente Já vem no pacote Nesse caso Nesse caso específico Desse meu sobrinho Eu mesma já me corrigia Entendeu? Quando errava o nome Eu mesma já corrigi em cima Hoje já não erro mais Já não acontece mais Porque é coisa de você Porque você tem Aquela consciência De que tipo assim Ah, isso não pode acontecer Ou estou deslizando Mas você se policiou O que as pessoas fazem É debruçar Em cima disso Ai Calma Vai demorar Para me acostumar Amor Três anos já Se você não se acostuma Você precisa mais de quem Para se acostumar Exatamente Certeza Agora Então a gente tem que sempre estar Dando um citoque Agora eu tiro os papéis Viu Nala Para minha irmã Nesse Nessa questão Porque ela Imediatamente Abraçou Foi cariço Foi tudo ali Sabe? Como tem que ser Como deve ser Isso aí também Eu falo assim muito Porque A única pessoa que eu tive Da minha família Do meu lado Foi minha madrinha E minha madrinha Foi uma pessoa Que todos os meus níveis Todas as minhas mudanças Ela foi a primeira pessoa A saber Na época, né Quando eu era o finado Que eu sempre chamo Do finado Aí quando ele foi Com aquele termo Se assumir para ela Aí ele fez assim Minha madrinha Eu gostaria de conversar Com você Eu sou bissexual Aí minha madrinha Você não é bissexual Nada Você é viado E sua madrinha Te aceita Meu Deus Sua madrinha te aceita Não sei para que mentir Já sei Você com dois anos Mandei você tirar uma foto Você cruzou as pernas E fez assim Eu tenho realmente Essa foto Eu com dois anos Toda cheia de talco Assim com a perna Cruzada E aí minha mãe Bateu essa foto Minha mãe começou a chorar Aí ela fez assim Ó Vai ser E eu tenho medo De eu morrer Antes De completar 18 E o pai dele Não aceitar Porque eu sei Que o pai dele Não vai aceitar E aí minha mãe Começou a chorar Porque ela sabia Já o que estava Esperando ali Porque a mãe Sempre sabe A mãe Sempre sabe E aí realmente Aconteceu isso Minha mãe faleceu Eu tinha 7 anos E aí eu fiquei Com meu pai Só que Meu pai Até essa fase Meu pai aceitou Tolerou Só que A questão Foi a transição Porque ele já não Mexia mais com Porque o homem Atraio Era uma questão social E aí você sabe Que amigo O homem É Ladeira abaixo Não E tem uma coisa Também Que assim Tem Alguns pais Que ficam assim Não Quando crescer Vai Melhorar Quando crescer Não vai ser assim Mais não E tal Tem muito Ele não tinha Sabado assim Não minha filha Eu tenho uma vez Nunca me esqueci Mas pra onde Olha o tamanho Da gente Esse homem Me pegou Me botou No campo Você vai jogar Bola e agora Meu Deus Já pensou Ele me pegou Pelo braço Que castigo Foi uma das cenas Que eu não esqueço Que eu tenho marcas físicas Até hoje Chorei tanto Nesse dia Olha eu tomei uma bolada Do outro lado da quadra Que vem na minha canela Até hoje Eu tenho um Um lugar aqui Na minha canela Duro Dessa bolada Que eu tomei Eu tive que sair Do campo carregado Ele foi assim A partir de hoje Você vai jogar a bola Me pegou pelo braço E pá Na quadra E eu sabia Nem por dia Que a bola Pega a bola Eu fiz assim Quando eu fiz assim A bola foi Pufa na minha canela Foi bater Eu caí Da velocidade da bola Meu Deus Aí eu tive que ir pra médico Fiz exames Fiz bem mundo de cor Foi uma baita bolada É Mas é isso São marcas que a vida não estrada Mas eu acho que isso Que você falou também Da sua mãe Que sua mãe viu a foto E já percebeu Eu acho que tem uma coisa aí A questão da mãe também Que é assim Lógico Ela percebe Sabe Mas tem muito também Da preocupação Claro É total É da preocupação De como é que o mundo Vai te tratar Claro Porque tudo que a mãe quer O natural Vai ser o filho feliz Sim Às vezes a gente tem medo Tem aquela quebra De expectativa Porque assim Quando você bota um ser humano No mundo É inevitável Você cria Você deseja Você bota expectativas Planeja Planeja A vida daquele ser humano E muitas vezes Aquela criança Só vai querer no futuro Sim Mas naturalmente Você já idealiza Você pensa em ter netos Biológicos Você pensa em ver Seu filho bem sucedido Sim Porque toda pessoa que ama Quer ver Você atingir o auge da vida E muitas vezes Na nossa sociedade O auge da vida é o que? Construir família É bem sucedida Tem um carro Tem um apartamento Tem um bom emprego Só que muitas vezes No que acontece Pra mim O auge da minha vida Não foi ter um carro Não foi ter um apartamento Hoje em dia Eu luto Almejo E quero ter Com fé E oxumido Que a minha mãe Eu vou conseguir Mas Hoje O auge da minha vida E meio mundo de coisa Que eu alcançar na minha vida Não vai chegar tão perto Do que Iniciar minha transição Entendeu? Então Muitas vezes O que falta nos pais É entender Que o que você planeja Pro seu filho Nem sempre vai acontecer E que muitas vezes O vencer na vida Não tá atrelado ao material Entendeu? Não tá atrelado no material Porque quase nunca tá Porque material É uma busca incessante Hoje você tem um apartamento Depois você quer um apartamento E um carro Você tem um apartamento E um carro Porque isso faz parte da gente Tem aquela ambição De sempre alcançar o mais Mas na verdade Na verdade A realização maior Que a gente tem É com nós mesmos Na verdade E o conceito de realização Acho que é muito individual E a gente precisa levar Isso em consideração Porque realização pessoal Profissional Pra uns é ter um salário Um bom salário Ter um emprego Assim, assim Mas pra outros Às vezes é trabalhar de casa Sabe? Morar perto da praia Não ter que bater ponto Sabe? E sobre isso É sobre você Estar feliz com as folhas Eu sou uma pessoa muito competente Isso aí ninguém vai me dizer Que eu não sou Mas eu tenho uma questão Pontual Meu Deus Eu não sou uma pessoa pontual Ah, a gente percebeu Eu não tenho que ser pontual Hoje eu cheguei cego Por isso que eu fiz Aquela festa, gente Porque se eu for deixar O meu eu mesmo aqui dizer Eu cheguei aqui Umas dez Então eu vou confessar Aqui alguma coisa Que é gravado Mas ao vivo Eu perguntei a Cris Eu falei Cris Ela se atrasa Aí Cris falou Se atrasa Pede a ela Pelo amor de Deus Pra não se atrasar Gente, hoje eu acordei Cinco horas da manhã Deu oito E ainda me atrasou E ela perdeu o ônibus Não, mas você chegou aqui Antes do horário Foi o horário E fique registrado É Ela arrasou no horário Mas me diga uma coisa Aqui, ó Voltando aqui Porque tem uma coisa Que você falou no começo Mas que era uma pergunta Que eu já queria fazer E aí vou aproveitar Que no começo você deu a introdução E agora você aprofundar Que é essa questão Da prostituição Né? Sim Desses corpos que precisam Às vezes estar nos calçadões E tudo mais Aqui em Salvador A gente bem sabe disso Então é isso É assim As travestis Não é Os travestis não Quase que eu dou esse furo aqui As travestis Viu gente? Vamos melhorar aí Quem não sabe Não, aqui a gente vai também Ensinando tudo Né? As travestis Por favor, tá? E olha Esse povo que fala traveco também Vamos parar com isso agora, hein? Não tem negócio de traveco não, tá? É travesti e atravesti Vamos respeitar É ou não é, Nala? É sim Uma coisa assim Bem militante Então, olha Eu vou Agora tem a hora do óculos, né? Porque eu não quero Deixar nenhuma palavra de fora Tá? Ai, eu fiquei nervosa Ó, as travestis ainda precisam Recorrer à prostituição Pra sobreviver, né? Apesar da gente ter O mercado de trabalho E o meio acadêmico E abrindo muito Muito lentamente Pra elas Mas é muito lentamente Mesmo, né? Como é que você vê A ocupação desses espaços Principalmente os profissionais Por pessoas trans E travestis atualmente Como é que você vê Que tá andando isso? Olha Hoje em dia a gente Não pode negar, né? Que tem um avanço Mas a gente também Não pode esquecer Que os espaços acadêmicos Trabalho Tudo direitinho, né? Não é um espaço Pensado para nossos corpos E é isso que acontece, né? E colabora Pra que muitas meninas Desistam E vá pra prostituição Porque amor Não é fácil Estar num ambiente de trabalho Sem uma pessoa trans E eu digo sempre Deus, meu Deus Me deu Realmente, viu? O frio Conforme o bom cobertor Porque eu não senti Uma gota de frio Porque no meu setor Todos os setores Que eu já passei Eu sempre fui muito bem acolhida Estaria sendo injusta Se eu falasse que não As pessoas sempre Foram muito respeitadas Comigo Mas eu já tive já Relato de amigas E foram super desrespeitadas Tratadas Que seus chefes Tratavam no masculino Mesmo por perversidade Entendeu? Então aquilo ali Com frequência Vai criando uma bola E chega a hora Que você não aguenta E aí você sai Você não arranja outro trabalho Você acaba aqui Vai pra prostituição Porque foi como eu falei No início É tudo muito bem pensado Pra que o nosso corpo Seja impulsionado A todo momento Pra prostituição A mesma coisa Acontece nas universidades A gente tem Algumas políticas De inclusão Né? Mas a gente não tem Política de permanência Sim E isso também É um plano Da nossa famosa sociedade Porque a gente não vai Poder dizer Que não tem como Botar Acho que tem sim Tem Essa lei Mas essa lei Permite que eu entre Mas não permite Que eu fique Não me dá condições De permanecer Não me dá Condições de permanecer Estar e concluir O meu curso Não me dá Ganância De querer Alcançar o mestrado Sim, sim Sabe? Ambição de querer Galgar um doutorado E não colocar Me trazendo lugar De igualdade É muito complicado É muito complicado E assim também Quando eu fui pra UBS Uma coisa que me incomodou Um pouco Era isso A primeira Todo mundo achava Que era incrível Gente, realmente É incrível Porque você fura uma bolha Mas por que Sua primeira? Sim Quantos estão Vindo comigo? Porque você sai Não é possível Que você saia E você não veja Uma pessoa trans Porque o que mais tem Em Salvador Brasil e mundo São pessoas trans E por que eu tive Que ser a primeira? A gente entende Que tem um déficit aí Né? Mas as pessoas Não se atentam pra isso Porque o que elas querem É botar uma lá Pra que Ela fale por tudo E pronto, se vire Bota aí um cala a boca Porque se vier Eu vou dizer Minha filha Cala a boca Que já tem um ali Mas isso é complicado Isso também Entra muito Na falácia da representatividade Sim Eu tenho um pavor Isso Falar todo mundo Com muita naturalidade O povo diz Nossa Nala Que absurdo Eu tenho pavor disso Porque eu não quero ser Só representado Eu quero estar A representatividade Pra mim É um ideal De possibilidade Mas possibilidade Sem a eficácia Não adianta de nada Isso Agora você foi no ponto E eu não falo Em nome de todas as pessoas trans Não falo em nome De todas as mulheres negras Não falo, gente Eu falo de acordo Com o que eu acho Com o que eu vi Com as coisas que eu passei Mas todo mundo Tem seu corpo Atravessado Por diversos fatores Por diversas situações Que eu necessariamente Nunca passei Entendeu? Então a gente entra muito nisso Da possibilidade Da faculdade Do trabalho Nessa questão de achar Porque tem um ou dois Que a gente já cumpriu A tarefa de casa E a tarefa de casa Não é assim A tarefa de casa É cada um Poder Escolher Onde quer estar E o que quer Exercer na sua vida É porque nós não temos deveres Como cidadão Nós não pagamos impostos Tudo direitinho É porque na hora Dos nossos deveres A gente tem que bater panela Por uma coisa Que tem que ser orgânica Tem que gritar Pra ter acesso Porque é direito básico, gente Gente, eu não tô falando De Lamborghini Tô falando de apartamento Tô falando de estudar Tô falando de trabalhar Sem trabalho Ninguém é nada Porque você precisa morar Ninguém Quase todo mundo Não é quase ninguém Que tem O poder de ser Herdeiro Né De herdar O apartamento de um pai Herdar o apartamento de uma mãe Então muitas vezes A realidade é você Regaçar sua irmã E dar, meu amor E ir pra luta E ir atrás É isso mesmo Então é um dever Do Estado De tudo Garantir Né Hoje a gente tá aí Avançando muito Graças a Deus Porque a gente tem Um governo que é sensível Né A nossas causas A gente não pode negar Isso Mas ainda tá muito longe Do ideal de uma vida Plena Com garantia de direitos Que é o que a gente quer Sim, sim E aí trazendo um pouco Pra esse ponto Nala Eu queria saber de você Quando que você sentiu Que precisava colocar Seu corpo aí Nessa questão Da causa Da luta Né LGBT E eu também queria saber Como é que foi A sua criação De consciência Em relação a isso Quando você Sentiu que você Precisava Sabe Se envolver Também na causa E começar A realmente Levantar bandeiras E começar a trazer A sua voz Também pra esse lugar De fala Olha, na verdade Eu digo assim Que eu coloquei Meu corpo não Meu corpo foi empurrado E quando eu li Já tava Já tava A militância Só bora Porque assim Tudo começou muito Na época da escola E quando tinha Alguma coisa de classe Eu sempre era A que falava Eu sempre era A boa da oratória A que dava o fecho Nos menininho lá Procurando graça Eu falo O que tá de graça Seja com a minha cara Aí eu sempre Põe essa pessoa E aí Quando eu comecei Foi muito nisso Eu tive um professor Felipe Inclusive um abraço Pra ele Que ele me ajudou Muito Nessa questão Que ele tinha Alguma coisa Pra falar na escola Nala que vai apresentar Nala que vai ser a líder Então Ele sempre acreditou Muito em mim Nesse meu potencial Que eu muitas vezes Nem sabia que eu tinha Vendo um mentir Eu nunca tava Ficando na rua Batendo um pandão Eu não entendia muito direito E aí Quando eu comecei Que eu entrei na Flam Direitinho Aí eu fui Me atentando A essas questões Tem um projeto Aquela coisa assim Social Eu fiquei assim Olha que engraçado Por que acontece isso Mas acontece Porque tem uma demanda E aí É aquele seguinte Meu amor Quem sente sua dor Que geme Você só entende passando Quando eu ouvi Meu Deus Transicionando Não tenho um emprego Não tenho não sei o que É porque tem algum problema E aí A gente vai começando A se questionar Se questionar Qualquer fulano Consegue um trabalho E aquela trans ali Não consegue O que é que tem De diferente E de onde é que tá O problema E a chefe É tudo branca A maioria do mundo Chefe É tudo branco Pessoas pretas É uma coisa Que não tá batendo não Viu tia E aí você começa A se questionar E aí vem a raiva Porque eu digo assim Todas as nossas mudanças São impulsionadas pela raiva Eu não sinto raiva Indignação O centro Porque isso Isso é Freud explica Porque a raiva Ela faz isso Ela de vez é benéfica mesmo Me funciona E me tira Da zona de conforto Eu não sinto ódio É diferente Mas a raiva Eu sinto raiva Quando eu vejo aquela coisa Não, isso não é possível não Essa injustiça Na minha cara É complicado Então Isso é que dá gás A você Entrando na militância Porque você entende Que você tá lutando Por um direito que é seu Gente, é um dinheiro que é seu Entendeu? Você não tá ali Pra pedir favor a ninguém não Ser humano como qualquer outro Entendeu? É ser humano Você tem que ter garantias De deveres e direitos Iguais Tá na constituição Tá na lei Tá Então quando Você vê que essas coisas Não acontecem É daí que vem a vontade De você se organizar Enquanto grupo Seja juventude Seja mulher Porque dentro da juventude Também tem as subdivisões Que não é só juventude Sim, sim Mas Você tem que se organizar De uma forma Pra que a gente quebre Esses status quo Porque a gente sabe Que o status quo ainda É da galera branca Uhum Como é que a gente tem Um país Que é a maioria de negro É o país mais negro Falando da África Meu amor E por que a gente ainda É subserviente aos brancos A gente tem que romper Ou falar assim Ah, mas comparado a Porque Meu amor Não tô em 1500 Eu tô em 2024 Ah, mas se você olhar pra trás Meu amor Não quero olhar pra trás Porque não tem como Eu andar pra trás Não sou caranguejo Não, eu ando pra frente Então tá errado É pra frente Que a gente tem que olhar Lógico Porque esse discurso De que as coisas mudaram Um pouco É pra que a gente continue No mesmo lugar Pra que aceite Né É pra dizer assim Meu Deus Segura esse povo Já te dê esse problema Que não reclame não Porque eles sabem Que a gente organizar Do amor Ninguém para a gente Agora Ele tem medo Eles tem medo Que a gente se organize Enquanto minoria Que somos maioria Sim E vai pra rua E diga Ó, bebê Acabou o seu sonho Não, quer mais não Então eles fazem A todo momento Que a gente fique nas nossas Por isso que quando chegar A época de campo Ele vai dar um cimento Nosso pai dizer Ah, ele é tão bom Vou ficar aqui Vou manter ele no poder Mas meu amor Eu não quero só cimento não O que que tem em casa É caracol Eu quero viver Eu quero beber Eu quero comer Eu quero oportunidade Eu quero galgar coisas novas Entendeu Então é isso Que a branquitude Tem de plano pra gente Só que a gente mudou A gente é donadinha A gente é donada E pegando uma coisa Bem literal Cimento a gente Não quer mesmo Né? Salvador Pois é Cimento a gente Não quer Salvador Que isso fique bem claro Pois é Nala, agora Me conta uma coisa Como é que você Chegou na Flam? Como é que você descobriu Os programas da Flam? Como é que você foi Encaminhada pra isso? E ao mesmo tempo Eu quero que você fale Se em algum momento Da sua vida Nesse momento De identificação Que a gente fala No lugar de transição A gente fala Identificação Nesse momento E nesse momento Que você disse Que você passou Esse perrengue Nesse lugar Que você morou E tal Em algum momento Passou pela sua cabeça Enveredar Pelo caminho Da prostituição Assim Não Não por facilidade Bem entre aspas Não é que é uma vida fácil Difícil É É a defesa Bida fácil Que o povo fala Mas pelo que você Tava passando mesmo E disso Como é que você Chegou até a Flam? Pronto Assim Eu cheguei na Flam Porque eu tinha uma amiga Que já trabalhava lá Ela fez assim Amiga Vai abrir um processo Seletivo Pra jovem aprendiz Tome aí o link Se inscreva Tudo direitinho Pra você Participar Aí eu fui Me inscrevi direitinho Fiz a entrevista Que eu passei E aí quando eu cheguei na Flam Comecei a trabalhar Comecei a montar Minhas relações Como qualquer pessoa Orgânica Em um mundo de trabalho Faz Montei minhas relações Muitas pessoas lá também No meu processo de transição Ficaram cientes Das coisas que estavam passando Me ajudou muito Muito, muito, muito Inclusive até o presidente Da fundação Gente eu me senti Favado Porque chegou até No presidente da fundação E até ele me ajudou Inclusive no meu processo De retificação do nome Ele me ajudou Foi ele que custeou Ó Nala É o que que falta Tartome Gente que coisa Bacana isso Então eu sempre falo Que eu fui agraciada Né Eu fui agraciada Eu não posso A gente tem que Gente uma coisa Que sempre não dá Combustiva na vida Né Pro universo Na verdade Ser grata Tem pessoas Tem pessoas hoje Que eu não falo mais Mas eu sou grata Eternamente Pelo que um dia Fez por mim Entendeu Porque eu acho que Um dever do ser humano Você não deve ter Submissão Acho que a gratidão Cabe em todos os momentos Ela deve existir Então a Flam Assim pra mim Não vou nem dizer Que foi um trabalho Foi uma mãe E ali Tive pessoas Que me tirou da fome Tive pessoas Que abriram Minha cabeça Inclusive minha amiga Que me acaba Com minha vida Beijo clara Inclusive beijo Sim o que que adianta Sim você é trans E aí Não amor Tem que ser trans Tem que fazer uma faculdade Inclusive eu fazia Faculdade vigente Antes da transição Só que quando eu saí de casa Eu dei uma brecada Mas só falta um ano Só pra eu formar Né Que é biomedicina Ela tem que voltar Pra sua faculdade Então Sempre Tem pessoas Do meu lado Né Que me colocaram Pra cima A gente acha Uma outra Assim no meio do caminho Que é pungar Mas Organicamente Se são Porque a gente Que é protegida O mal não se cria Mas assim Voltando a esse sentido Do mundo do trabalho Foi O que realmente Tirou da minha cabeça A situação de ir pra prostituição Porque É um mundo tentador Né Porque você tá vindo Tá faltando as coisas Se você for pra esquina Você volta com o seu dinheirinho Mãe Isso é inevitável Se você for pra esquina Você vai no mercado E mata a sua fome Né Você volta já Só contra Mas o problema é isso Aí você vai pegando gosto Você vai pegando gosto Tipo assim Pô meu pai não me criou Não tô Desfazendo Nem nada disso Entendeu Porque eu entendo E sei que Hoje eu estou aqui Porque Muitas pessoas trans Que estiveram na rua Né Que tomaram bordoada Que tomaram facada Que morreram Na prostituição Foi pra que hoje Eu pudesse estar aqui falando Entendeu Então por isso que Muitas vezes Quando eu me apresento Eu não gosto nem Me apresentar como trans Não viu Pra me apresentar como travesti E as pessoas falam assim É Que quebra o imaginário Uma maior travesti Pode ser doutora Pode ser advogada Você não encontra Só travesti na esquina Não Porque hoje Trans É um termo científico É um termo gourmet Entendeu Eu não tenho Essa síndrome de barbigué Você é o que Ai menina Não moço Travesti Tem alguma diferença Tem um peso histórico Sim Mas tem alguma diferença? Não Porque trans Você abarca mais Porque inclui os homens trans Sim Sim Né Inclui pessoas não binárias Tudo direitinho Inclusive é um erro Porque a partir do momento Que você é trans Você deixa de ser binário Mas ainda existe Essa nomenclatura Mas É isso aí Eu acho que Eu acho que Pra sociedade De um modo geral Existe a diferença No sentido Se a gente fala Né Trans É aquela pessoa Que não está na rua É limpo Tipo Trans É o que não está na rua É um termo limpo É o que tira de você Aquela percepção De que você É ultravesti Marginalizada Isso Tira aquela roupa suja E te coloca Né Numa caixinha de boneca Onde você já começa A ficar mais apresentável Porque é a mesma coisa Do preto E do negro Sim É uma coisa mais formal Só que eu não quero ser formal não Sabe por quê? Porque hoje eu tô aqui Porque muitas pessoas Informar ou morreram Pra que eu tivesse Então assim Hoje minha função de vida É abrir o leque Pra palavra travesti Vai ter travesti doutora Que já tem Travesti advogado Porque o que a gente precisa É dessa possibilidade De criar nossa própria história Entendeu? A rua ainda assim É um ambiente muito tentador Mas é um ambiente Tentador É tipo uma ratoeira Você passa Você come Você fica rolada Depois vem alguém Fecha e te mata O que tem na rua Infelizmente é isso Porque quando eles não nos conseguem Eles nos matam Então deixa eu raciocinar Uma coisa aqui Se eu estiver raciocinando errado Me fale Nessa explicação Que Karina trouxe Então é como Que você falou Que o trans é gourmet Então é como Se fosse Por exemplo O trans Ele é aceito Pela sociedade E o travesti é marginal É isso? Isso Nossa Nunca linda É o único efeito O termo trans é aceito Pela sociedade É uma das aspas É Mas é um termo mais confortável Ah tudo bem A gente engole Isso empaquita menos O ouvido das pessoas Exatamente Porque se imagina Vamos montar um cenário Estamos aqui Vamos supor Em uma reunião E aí cada um tem que se apresentar Eu sou ná Uma menina trans Olha que coisa linda Eu sou ná Uma travesti Já te Já vê se você está com a É o que? É o que? É o que? É pronta para trabalho É É o que? É o que? É o que? É o que? Já vem uma figura Na cabeça Da pessoa que ouve isso Pela puxar uma gilete Deve ser daqui para lá Então Nossa senhora Então é realmente É Imaginar a ação Não é o machinal Mas a gente tem que entender Que o termo travesti É um legado ancestral Porque travesti É ancestral A primeira travesti registrada Na história Foi Chica Manicongo E a gente também entender Que esse ideal de opressão É um ideal colonizador Que em África Existem várias comunidades Que a indomentária Não quer dizer nada Temos por exemplo A tribo de Geledés Que os homens Se vestem de mulher Para participar do culto E isso zero Atinge A orientação sexual deles Sim Temos várias tribos indígenas Que a gente vê E isso zero Atinge a função Social Daquelas pessoas Então Esse ideal É um ideal Muito branco Um ideal muito perverso De apagamento Entendeu Da nossa história Voltando a falar Chica Manicongo Gente Porque eu amo Chica Manicongo Ela para mim Foi uma das Inspirações de vida Foi a primeira travesti Registrada na história Ela vivia na barroquinha Ela era tida como pudina E ela era a rainha Em Congo Para você ter a noção Uma travesti em Congo Era a rainha Para você ter a noção Que esse ideal É um ideal que a gente criou É um ideal perverso nosso Ela era a rainha Ela foi tirada do seu reino Veio para cá Foi escravizada Tudo direitinho E ela não subverteu E chegamos em Congo Queimada Nossa senhora Entendeu Para você ter a noção A gente fica até em silêncio Assim do choque Para você ter uma noção Da potência que essa mulher representa E foi a primeira travesti Ainda naquela época de mil Então travesti não é algo de agora Trans é de agora Trans Mas travesti não O travesti É terra É raiz É raiz Não é Nutella Pois é Cris Adorei Você de ser trazida Obrigada por compartilhar isso Com a gente Porque a gente vai A gente viaja um pouco no tempo E entende que vai muito mais além Isso Que é tipo a defesa É histórico É ancestralidade Como você bem colocou É muito mais profundo É muito mais profundo Do que isso Por isso que merece tanto respeito Agora eu queria só Bem rapidinho Bem rapidinho mesmo Cris Porque a gente falou da Flam Depois você chegou E teve todo esse Acolhimento que você teve lá E lá você trabalhou E tal Então Cris Só explica rapidinho O que é isso Porque só pra gente Associar Onde é que é Flam Que lugar é esse Que projeto é esse Que ela chegou Situar aqui a galera Que tá assistindo A Flam A sigla Flam significa Fundação Luiz Eduardo Magalhães É uma instituição Pública de direito privado Trabalha exclusivamente hoje Para o estado Da Bahia A gente presta serviço Para o estado da Bahia Em diversos projetos O mais A menina dos olhos Vamos dizer assim Da Flam É o projeto Primeiro Emprego Que foi esse Que Nala participou Nala trabalhou No primeiro emprego Nala foi um O projeto de Nala Nala entrou na Nala trabalhou No primeiro emprego também Passou por outros setores Passei pela Central de Relacionamento Trabalhava na Central de Relacionamento E depois foi Primeiro Emprego E foi até onde ela ficou Até terminar o contrato dela De jovem aprendiz Nós temos o primeiro emprego Tem Pro Semiárido Tem diversos projetos Em toda a Bahia Em parceria Com diversas secretarias Do estado da Bahia Diversos órgãos E secretarias Do estado da Bahia Trabalha muito Com capacitação Servidores públicos Com inovação Com tecnologia Pronto Só para a gente Poder entender Mas esse projeto Do primeiro emprego É super importante Eu sou apaixonada Por esse projeto Não vou mentir Porque quando você Passa a conviver Com esse projeto Você entende Que faz parte De um programa Nosso De mudar Essa sociedade Você pegar Um menino De periferia Não tem Perspectiva De vida A gente entende Como é que Essas crianças Entram no tráfico Tem a sua mãe Tem sua família De casa Passando nessa cidade Menino na esquina Te oferece 90 reais Então você dá uma olhada Você vê a polícia Na noite Você tira 90 reais Sua mãe De casa Como é que você vai dizer Para um menino De esquina Vai Passa aí 90 reais Por dia Chega sábado Você tem quanto Mãe Entendeu? Então o mundo do tráfico É ainda muito Atrativo Exato A prostituição Ainda também É muito atrativa Então um programa Como esse Nos possibilita A mudar A você dar Esse menino Profissionalização A você dar Esse menino Garantia Porque ali Você só não vai Ser contratado Você tem direitos Você tem rescisão Você tem tudo Direitinho Mãe Você tem seu Cartão alimentação Seu transporte Isso te traz Dignidade Então Você mudar A vida De dois mil Dez mil jovens A cada dois anos Eu tenho certeza Que todas as pessoas Que passaram por ali Muitas pessoas São contratadas Pelas secretarias Então assim De grão em grão Como já dizia Paulo Freire A gente não vai chegar E vai mudar o mundo A gente muda as pessoas Para que as pessoas Mudem o mundo Então aquelas pessoas ali Que saem daquele programa São preparadas Para mudar o mundo Um mundo Que seja confortável Para o seu filho Para a sua neta Viver Para as pessoas Que eu quero bem Viver Então o nosso processo Como cidadão Nessa sociedade É transformar o mundo Para que a gente Viva confortável Porque o que a gente Quer hoje É viver confortável Que a gente não vive Exatamente E aí vem cá Já pegando já Esse caminho Fala pra gente Como é que foi Essa Assumir Essa pasta LGBTQIPN Mas dentro Da UBS Olha É muito desafiador Porque você lida Com juventude E aí amor Juventude Você escuta de tudo E mais um pouco Põe mais um pouco nisso Eu trabalho Para adolescente Também foi bem Você escuta de tudo E mais um pouco Mas é aquele processo Você sempre Bota na cabeça O que foi que você Veio fazer ali Esse é o seu ponto De ida e volta Quando acontecer qualquer coisa Você se pergunta O que foi que eu vim fazer aqui Eu não faço não A juventude Muitas vezes é cruel também Por falta de preparo Sim E aí você tem que pegar Esse jovem Por falta de orientação Você tem que lapidar Você tem que ter A ciência Você tem que ser sensível Tem que ser sensível Porque Eu sempre Gosto de humanizar muito Tudo que eu faço Entendeu Porque não é só Ir para Brasília Revogar o novo ensino médio É você entender O porquê você está querendo Revogar O novo ensino médio Entendeu Vai mudar a vida de quem Vai trazer pontos positivos Na vida de quem Que assim A pessoa que trabalha Que não conhece a sua base Ela não é Ela não está trabalhando Ela só está ali Naquele modo mecânico Ela não está entendendo O que você está lidando Com o que você está trabalhando Então eu acho que faz parte Na UBS Ou na vida Tudo que a gente Se propor A fazer É a gente Não só fazer Mas a gente entender Os resultados Que aquilo ali vai trazer A longo Médio E curto prazo E para quem A gente vai direcionar Nesses benefícios Porque assim O futuro É a juventude O que vocês puderam fazer Tem muita coisa Para fazer ainda na vida Claro Mas o que vocês fizeram Como juventude Já fez Sim Vocês deixam a sementinha Já lá Que já brotou Para outros virem E regar E regar Para aquilo ali Virar uma árvore Entendeu Então assim A gente tem que sempre Estar preparando a juventude Para que ela Dê continuidade Num trabalho Num processo Que a gente iniciou Entendeu E aí A gente vai colher o fruto No futuro E espero que seja Uma árvore bem carregada Porque está complicada Essa sociedade Que no futuro A gente olha E que esse futuro Esteja cada vez mais próximo Na verdade Agora Eu queria assim Que você Me dissesse A Xanda Trouxe aqui Uma sugestão Para a gente poder Colocar aqui Que a gente pudesse Pensar nessa luta Diária Da militância Te dá tempo Para você Cuidar do coração Também Não é com o cardiologista Não É no romance Dá tempo Nem para Porque as suas responsabilidades São grandes Esse reencontro Que você está vivendo Com você É uma paixão Que não vai acabar Nuita mais Essa é a pergunta Polêmica Que a gente tem Mas esse coração Está dando para dar atenção A ele Tem um espaço Na tua agenda Anda descendo do salto Sempre tem espacinho Sempre tem Mas com certeza Com essa militância toda Esses afazeres Todo a tempo Então depois que acabar o programa Você vai me ensinar Porque eu não estou tendo tempo Para nada Eu sou adepta de uma coisa Não existe Não ter tempo Quando você quer alguma coisa Você dá um jeito Você pode estar cansada Mas se você quiser Você dá um jeito Um tapa na minha cara A gente passa embora Nala dando um tapa Na minha cara É assim Eu acho que eu estou sem foco Nas prioridades Não é isso Você lista As prioridades E aí Você vai decidir Se você vai descansar Ou se você vai tocar O restante das outras coisas É decisão Não tem tempo Eu vou chegar na minha casa Eu vou descansar Meu amor Vou deitar tanto Não vou dormir Mas isso é uma escolha Eu vou dizer que eu não tive tempo Não Vou para a Brasília Porque hoje No meu dia Pode não dar Mas foi aí Para a semana Feça-feira Quarta-feira Então tipo É você remanejar A situação Remanejar Óbvio Não é tudo No tempo E não ter tempo Até porque a mamãe também Viver Gente eu vou começar A remanejar As situações Vamos remanejar Nossa vida Não é mais a pessoa Donadinha Não Você tem que arranjar Um tempinho Para minhas coisinhas Que besteira é essa Eu estava falando isso Com um amigo Sabia Agora eu vou lançar essa Vou remanejar Porque eu falei assim Eu digo Olha Eu fico as vezes pensando Ai quero namorar Vou namorar Aí chega a hora Que as vezes aparece lá O crush e tal Ai Eu fico Tô tudo É isso Tô tanta preguiça Na hora Sabe Que eu digo Ai E eu sou uma pessoa assim Eu conheço a pessoa E eu me dei de bênção Com a pessoa Eu fico com outras pessoas De boa Mas outras pessoas Que eu já fiquei antes Eu tenho uns Corre De conhecer gente nova Porque Muitas vezes É a preguiça É um saco A pessoa não tem conteúdo Ou se tem conteúdo A pessoa é um saco Porque assim Eu acho que tudo na vida Tem um equilíbrio Eu acho que nem tanto Nem tão pouco Eu não quero uma pessoa Que só fale Coisas Úteis Mas também não quero uma pessoa Que fica o tempo todo Relaxe Tô aqui na minha vida Você 24 horas Quero encontrar De outra coisa Esse ponto aí Que eu queria Eu quero falar Sobre outras coisas E faz parte Da nossa humanização Quer rir né A gente quer rir também Eu me perdi Eu me perdi Pra falar muita merda Cris sabe Meu Deus No trabalho Cris fala Meu Deus Eu fico dizendo Nala Você tem que fazer teatro Ela é maravilhosa Porque assim Lala daria Uma grande stand-upista Isso faz parte Do nosso processo Gente Porque você não pode viver Só ativada Nenhuma coisa Então quando eu vejo Assim que a pessoa Pô já tá com papo estranho Eu falo Peraí que eu vou dormir Eu preciso dormir amor Estava sendo um desafiador Pra gente Uma coisa que eu tenho Preguiça na vida É de ensinar coisas Às pessoas Hoje eu não tenho Saque de ensinar Mais nada A ninguém A ninguém No sentido de relacionamento Eu acho assim Venha com sua laranja Mamou Que eu venho com a mente Faz um suco Eu não quero metade De laranja de ninguém Você tá com quantos anos Você tá com 23 Se você é com 23 Olha Se ela com 23 Não tem mais paciência Eu com 40 Eu vou falar Minha Não é Não tem condição Não tem Estou com preguiça Também Agora me diga uma coisa Depois ela volta Quais são os seus projetos futuros Na militância E se quiser falar Na vida pessoal Pode jogar também Mas na militância Eu quero saber O projeto Da militância É sempre assim O mundo É qualitário A todos Eu acho que A nossa busca A militância É que a gente Consiga fazer com que As nossas pessoas Vivam E não sobreviva Sim Porque hoje As pessoas sobrevivem As pessoas não vivem Então é isso que eu quero Trazer muita dignidade Para as pessoas como eu Sabe Trazer um leque De oportunidades Que elas consigam Vislumbrar Um horizonte De possibilidades De poder Porque é muito importante Que a gente empodere Nossas crianças Não só pessoas trans Como eu sempre falo Não estou na militância Só para falar de pessoas trans Travesti Não é o meu foco maior Eu sou uma dessas E eu sei o que é que passa Pelo meu corpo Mas eu também quero Sabe Empoderar Meninos Outros meninos Outras meninas Que sejam trans Ou não Outras crianças negras E o que falta Eu sempre falo de criança Porque eu acho que é o princípio De tudo É ali que você forma O cidadão É ali que você dá Ideais É ali que você dá Direitos É ali que você dá Deveres É ali que você traz Transmite valores Para aquela criança Então O que eu quero é isso Que nossas crianças Cresçam com qualidade É de vida Física Mental Porque quando a mente Não está bem Amor A vida está bem Exato Hoje a gente tem Uma juventude Que está doente Está adoecida Por fatores Sociais Que a gente sabe Que não é fácil Viver na nossa sociedade Mas Eu acho que a nossa tarefa Como militante É criar Lutar Criar não Lutar por um mundo Que seja Minimamente Justo Eu acho que é isso E você foi no X da questão Porque a criança Quando você vê Por exemplo Uma criança Às vezes já Sendo odiosa Sendo racista Isso ela aprendeu Ela aprendeu isso Ela aprendeu isso Exatamente As crianças me vêem Na roda me chamam de tia Ô tia As crianças Não se tocam Gente Em nada Porque é a gente Que transmite para a criança Isso Exatamente Essa carga de ódio Preconcípio Do que ela deve Eles devem amar Do que eles devem odiar Hoje Meu primo Que foi Meu irmão assim de vida Esse filho de minha madrina Luan Eles têm três filhos É uma carreira De seis e seis E todos me respeitam Nem sequer questionam Sobre nada O único que fala assim Foi o Bernardo Que quando Ele me conheceu Antes da transição Aí ele fez assim Gente O Doutor Ô Deus Eu não tinha Resolvi mudar Aí o pai dele Falei assim É E agora É Nala E eu não quero Mais que toque Nesse assunto Porque você entende Você dá limite Da criança Sebreca Dependendo da idade Você já percebe Que ali Se você deixar comer Aí quando Eu me iniciei Na religião Quando ele viu meu cabelo Eu dei até risada Ele foi assim Ficou parecendo Como antes A inocência Você vê que a fala Da criança Não tem Aquela carga De perversidade Entendeu Então criança É limpa Gente É essa coisa Com certeza A gente é que ensina É a gente que ensina Nala Agora a pergunta Que não quer calar Porque a gente já está chegando No finalzinho aqui Do nosso programa Não quero Também não quero Nem a gente É aquela coisa Mas assim Com uma palavra O que que faz Nala descer do salto Em uma palavra Em uma palavra É Gratidão Ingratidão Ingratidão Sobre tudo e qualquer coisa Aí eu desço do salto mesmo Sabe Porque tudo que acontece Na vida É porque alguém se dedicou Sabe Teve alguém ali Que perdeu um tempo Teve alguém que Idealizou Então eu acho que Uma pessoa ingrata Eu não vou nem me sentir Porque é uma pessoa Que não merece nem viver É uma pessoa que não merece E eu falo isso Sem medo nenhum 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 Porque o que nos traz O senso de humanidade É quando a gente é grato Exatamente Pelas mínimas coisas Ou pelas grandes coisas Que nos acontecem Sabe E eu não estou falando Gratidão de submissão Não Porque eu sempre gosto muito De separar isso Sabe Mas é a gente entender Que pra gente estar Alguém teve que dar O pontapé inicial Então é ser grato Sobre tudo e qualquer coisa Que aconteça na nossa vida A gente não está falando A questão de romantizar não Porque tem pessoas Que são escrotas A gente não tem que ter Gratidão nenhuma não Mas saber ter gratidão Por aquilo E por quem Nos permitiu Fazer acontecer Gente Isso é importantíssimo Importantíssimo E eu sou muito Ligada a isso Você sabe que as pessoas Ingratas Eu tiro da minha vida E eu tiro da minha vida Assim com muita tristeza Porque eu sou também Extremamente ingrata Eu não fico nem triste Eu acho que uma pessoa Que foi ingrata Não tem porque eu ficar triste Eu fico triste É livramento É livramento Pra nós é livramento Mas triste por ela Assim por ser aquilo Porque Nala Não sei se você Já parou pra pensar isso Mas um amigo meu Vinícius Um beijo Vi Te amo Ele Vinícius falou pra mim Uma vez assim Que a gratidão Ela está ligada Ao caráter Eu nunca tinha parado Sem dúvida A pessoa que ela é ingrata Ela tem um desvio De caráter A pessoa que é ingrata Não consegue reconhecer O que ele vem Muitas vezes Nem ter sido solicitado Entendeu gente É muito complicado É muito interessante E gratidão É uma coisa que me deixa Louca, louca, louca Mesmo na cabeça E olha que eu nem gosto De ficar louca Tranquilinha Na minha paz Aí é pra defender Um salto sem classe Mulher Eu tenho um salto Do outro lado da ficha Pra eu não ter Nem olhar assim E falar assim Ai vou querer Voltar de novo Pro meu salto Não eu desço real Ai eu perco Minha estribeira Ai eu vou junto com você Tiro o salto Quebra Nala a gente aprendeu muito Eu pelo menos Aprendi muito Muito Sensacional Tirei muitas dúvidas Se você também Tirou suas dúvidas Mas se você ainda tem dúvida Quer perguntar alguma coisa Pra Nala Quer que fazer algum comentário Vai lá nos comentários Nosso programa É gravado Mas no próximo programa A gente vai ler Seu comentário Vai tirar todas as suas dúvidas Quer perguntar alguma coisa Pra Nala Tem alguma dúvida Com relação a tudo Que a gente falou aqui Então mande Sua pergunta Nala Fala pra gente aí A sua rede social Onde é que as pessoas Te acham E se você tem agenda Se você tá aí Por onde você tá Tem que me achar Ué Mas vai que uma pessoa Depois do programa Tem uma palestra Eu só tenho Meu Instagram Gente eu sou meio assim Pôs assim com rede social Sabe Às vezes me dá louca Eu não olho Nem o Whatsapp Também Eu sou terrível Com essas coisas Mas meu Instagram É Underline Underline E a mina E é isso Chega lá Que a gente pode um papinho Tranquilo Se a gente quiser Se vocês querem fazer uma troca Tô sempre aqui pra gente trocar Pra gente conversar E vamos que vamos É isso É porque a pessoa Tem que ter onde te achar Viu o programa Pô quero Ovidar ela pra fazer uma palestra Aqui e tal É aprender mais Tem que saber onde te achar É gente desculpa Eu vou melhorar Eu vou melhorar Eu juro Vai deixar de ser low profile Vou deixar De novo Underline Underline E a mina 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 É com y no começo E a h no final E a sua rede Hein Karina As pessoas te acham aonde Pra fazer o que Arroba Sou Karina Santos Você pode me procurar lá Eu trabalho com consultoria Mentoria Orientando Direcionando mulheres Que querem começar A empreender aí no digital Ou que já empreendem No digital E precisam se organizar Pode contar comigo É só seguir e acompanhar E sou Karina Santos Ou seja Nome e sobrenome Pra ninguém botar apelido Já gostei E sou Karina Com C por favor Gente Vamos lá no Instagram De Karina Mulheres Que querem empreender Viu Ela é cheia de dicas lá Dicas ótimas Maravilhosas Não deixem de seguir E a senhora Dona Cris Magalhães Meu Instagram Arroba Cris Magalhães Oficial 2020 Muita coisa bacana Muito conteúdo bom De militância feminina De trabalho Quem tiver curiosidade Pra saber As coisinhas da Flamengo Primeiro emprego Também tem muita coisa lá E muita diversão também Tem É diversificado mesmo Volta com as dublagens Hein Cris Pra eu rir horrores Gente Gente E o meu é o Arroba Chanda Fica fontes Ponto Preparadores Tudo junto Lá a gente fala Lá a gente fala de cinema A gente fala de atuação A gente fala dos atores A gente fala o que você faz Pra você não esquecer um texto O que você faz Quando te dá branco Como é que você decora A gente fala de dicção Enfim Siga lá Que lá a gente troca essa ideia E aí Cris Nossos agradecimentos Nossos agradecimentos Falando em gratidão Tá vendo Nossos agradecimentos aí Vamos lá Os agradecimentos Finais Produção Chanda fontes E descendo do salto Estúdio Onde a gente está Argumento 3 Produtora Obrigada E um especial E um especial A você Nossa audiência Bora que bora Maravilha Muito legal Lembrando que a gente está Viu gente Toda quarta Aqui no Folha Democrata Se inscreva Ative o sininho Deixe lá o seu joinha Tá Quarta-feira que vem Estamos aqui de novo Às 19h30 Com outra convidada Esperamos vocês Obrigada Viu Nala Foi maravilhoso Muito obrigada Eu amei 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 A gente também amou Lembrando também De quem está assistindo aí Deixa comentário aí Fala pra gente O que você achou Aqui do nosso programa Desse episódio Se você já teve Alguma experiência Se você conhece Alguém quer compartilhar Com a gente Vem Faz o programa Junto com a gente Que a gente vai adorar Semana que vem Então a gente está de volta Viu A gente te espera Beijo Beijo Tchau 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 Tchau